Fala aí gente boa do meu canal, tudo bem com vocês? Hoje pessoal, viemos aqui ó Fazer uma degustação dessa pitaya aqui pessoal A pitaya baby do cerrado Conhecido também como saborosa A pitainha do cerrado Vamos fazer um corte aqui pessoal, pra vocês verem E vamos saborear ela pra ver realmente se essa pitaya aqui é tão saborosa como todo mundo fala aí nos vídeos aí ó Vamos partir ela aqui pra vocês verem como é que é Por dentro a polpa Aí pessoal, pelo que a gente via, que eu vi aqui e vocês estão vendo também Ela é branca por dentro ó É muito bonita ó, vermelha por fora e branca por dentro Parecendo até uma pitaya de polpa branca né, aquela pitaya comum Aí, muito bonita Só que daí é pequenininha né Agora pessoal, vamos provar aqui E ver se realmente é isso que todo mundo tá falando Então pessoal, o primeiro pedaço eu vou dar pro meu pai aqui experimentar Pela primeira vez aqui Para ver como é que é o sabor dessa fruta O que você achou? É gostosa? Muito boa É doce? É um pedaço É doce, é? Docinho Então pessoal Muito boa, saborosa Aqui tem a prova né É Pitaya doce Pena que é pequena, mas saborosa Então eu vou provar um pedaço aqui também pessoal, agora pra ver Valeu pessoal, aqui ó Vamos degustar ela pra ver como que é esse sabor É bem doce mesmo pessoal E olha que eu já provei a pitaya golden A golden de raio é muito doce hein Mas essa aqui também é bem docinha também, muito gostosa Bem saborosa mesmo como todo mundo fala aí ó Isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado aí ó E mais uma variedade no sítio peda-ferro aqui ó A pitaya do cerrado, conhecida como saborosa Dá um joinha aí pra te dar o canal Até mais